Fala aí galera, aqui é o Flávio. Galera, sim, estou aqui com mais um vídeo de Pixel on Dark. Galera, se vocês gostam de Pixel on Dark, esse é o Flávio que eu não vou andar aqui. Focinha? Galera, nosso amigo aqui, o Jake, nos chamou aqui em outro lugar perto do Laboratório de Prisma e ele quer falar alguma coisa com a gente. Oi Jake, tudo bem? Ei, você veio, que maravilha. Obrigada. Alguns amigos dos meus viram coisas estranhas aqui, incluindo o vírus. Isso é um problema, né? Eles estão meio assustados, mas se você quiser... Nossa, ele falou errado aqui. Mas informações, fale com eles. Bem, bom, você poderia nos ajudar indo ali embaixo, por favor? Tô. Não sei o que eu ia falar. Coisas metálicas nos atacaram lá embaixo. Nós vimos robôs estranhos e de repente eles nos atacaram. Eu fui lá embaixo, então se você for para lá, tome cuidado. aqui. Ok, como é que a gente vai descer? Nossa, tem uma escada lá. Começou a descer aqui, então... Um botãozinho, Galera, passagem secreta. Ah, que show. Nossa. Que que é isso aqui? Cristal de pedra? Ok. Aqui foi o local da primeira coisa estranha. Ok, parece que aqui foi o local da segunda coisa estranha. Ok, parece que tava sugando a água. Uma coisa assim. Ok. aqui. Sobe. Aqui aconteceu a segunda coisa estranha. Como assim? Aqui tem neve sendo que aqui tem tochas e não está derretendo. Eu vou... Uou! O que que aconteceu aqui? Que que aconteceu aqui? Que que aconteceu aqui? Quem? Não manda, expurgarei. E você? Aqui aconteceu a quarta coisa estranha. Eita! Tudo virou metal aqui! Bloco de metal ainda. Não me nega o metal. Aqui aconteceu a terceira coisa estranha. Como assim, tem grama dentro da caverna? Não sobe tão infértil para gramas Algo bem estranho Vamos macionar Galera, como assim? Aparece o Regiroque aqui Regigigas Registiu e Regiais, galera Como assim? Galera, eu acho que o vírus Enfectou eles O Regioque, galera Indo para a área das pedras Não podemos deixar, galera Vamos tentar capturar ele Só para poderem libertar ele Pelo menos E aí, galera Acabei derrotando ele Mas tudo bem Qualquer coisa eles vão tirar nosso amigo Depois, tá? Ele foi nocauteado Então vamos recuar que ele já foi Salvo, pelo menos, né? Nosso amigo Já foi salvo Agora só falta os cientistas Tirarem o vírus, né? Igual Tomar que o Jake Pelo menos descubra cura, né? Uma cura Os outros robôs Estão bem ali, galera Mas que eles não acham que estão Livres de mim Que eu vou salvar eles E eu vou salvar eles, galera Viro Seu louco Volte para as sombras Onde você nunca devia ter saído Nossa, galera O registro é muito bolado O registro é muito forte Nossa 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 Cavalho deu um efeito monstruoso No registro Vai lá, Gabayte Você tem o nível deles Nossa Garra do dragão Diga Cavalho que deu dono nele Ok, galera Vamos tentar capturar ele Com o poté-bola normal Eu sei que isso não vai dar certo Mas também Resistiu Vamos nocaute a ele, então, galera Pelo Pera Salvar ele, galera Salvamos Beleza Agora vai Você, Regigigas Regigigas Vamos ter que chamar Lugia Que nem É o nível mais alto que tem Usa Usa uma bola Galera Ela tá Atacando Nela Mesma De novo Meu Deus Para Com Isso Eu Eu Confusão Nela Nossa Senhora Ele apelou ainda Dessa vez Furio dragão Mas agora Falta Regigas Cadê você E Ah, Regigas Foi derrotado Não, Regigas Tá vivo Regigas Tá Ele Não, ele ainda Não foi derrotado Galera Que bom Que ele Tá vivo Nossa Ele tá Escondendo Galera Nossa Regigas Tá meio Covarde Ele tá Fugindo Da batalha A gente Sei que Nem Não fugissem Da batalha Mas Tudo Nem A tração Não funciona Nem Nem Porque Ele Não Tem Sexo Não Nem Nem Amnésia Amnésia Nela Nossa Desenhou Vai lá Drogon Vencemos Galera Salvamos Os nossos Amigos Yes Galera Os lendários Estão Volados De novo Galera Show Nós salvamos Os lendários Então Seja 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 Regigas Que bom Galera Mais um Dos nossos Nosso Lado Pra Quando a Guerra Começar Galera Eu acho Que o Vírus Vai Causar Guerra Então Eu estava Tentando Nos avisar Então Galera Meio Que Agora Temos Pelo Menos O Reatran O Regigas O Regiais O Registil O Também Regioca A Lúdia O Kyogre E ainda Vamos tentar Conseguir mais lendários Do nosso lado Do vírus Vamos tentar salvar ele Show Obrigado novamente Pela ajuda Com o vírus É E parece Que Por hoje Foi essa Aventura Nossa Ficou junto De hoje Obrigado novamente Pela Ajuda Ok Parece que Completou Nossa missão Né Com Laboratório Prisma Seguro Né Prisma Primas Não Falei Primas Né É Prisma E Nossa Foi Nossa Aventura Aqui A hora Verdadeira Ameaça 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 Pokémon Galera Por favor Bote nos comentários O que vocês acham Desse vírus Se vocês acham Que Ele é uma ameaça Também Se vocês acham Que ele é forte O que O que Vocês acham Sobre Esse Vírus Galera E o que Que ele quer Com os lendários Galera Sério Eu quero saber O que vocês acham Sobre Esse Tal Vírus Né E o que Vocês acham Que ele quer Com os lendários E com os Pokémon Por favor Bote nos comentários Eu tô muito curioso Pra saber O que vocês acham Galera Eu particularmente Acho que Esse vírus É do mal E Tá querendo Ele que Causa Que Não sei Galera Eu ainda não sei O propósito Desse vírus No mundo Pokémon E vocês Galera Vocês já sabem Alguma coisa Sobre o propósito Dele No mundo Pokémon E se vocês Sabe Por que Ele quer Por que Ele invadiu O mundo Pokémon Mas podemos dizer Que ele parece Muito com o Lula Do Minecraft Original Né Mas tudo bem Vamos continuando Mas é Galera Muito louco É muito louco Essa aventureza Eu acho legal Só que São Eu acho Não te digo São Digo São bem Difícil Mas Mas tudo bem Né É Resolvido Mas Nós conseguimos Se sair bem Hoje Nesta Linda Jornada Pokémon Né E tomara que vocês Gostem também Né Se bem que As aventuras São legais Só que Derrotar Os lendários Destrói Nossos Pokémon Eles são muito Fortes Ainda mais Se a gente Teve que Lutar com vários Hoje Né 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 Heard Eu achei Ele foi Enfeitado Pelo Vírus Também Vamos Nocaute A ele Para a gente Poder curar Ninho Também Né Depois Eu vou Manda ele Para o Laboratório De policial Para ver Se O nosso Amigo Consegue Fazer Ninho A inserga Né Esta aventura Eu admito Que Teve Muita Adrenalina A mim Né A mim Foi Uma aventura Se Teve Mais Adrenalina Né Ok 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 Legal Né De cristão Estou vendo Esse Da Queimadura Paralisia Congenamento E Poder Só Isso Né Em geral Aqui O Mega Punch É Só Força Não Tem Nenhum Elemento Não O Nosso Pudê Peduoso Galera Nosso Birna Imagino Quando Ele Evolui Pra Minha Quando Ele Evolui Ele Fica Muito Bolado Galera Ele Fica Muito Show Acho Que Ele Fica Legal Não Sei Se Vocês Gostam Mas Eu Particularmente Gosto Olha Galera Fui Pulando Nas Árvores Tipo Naroto Show Respect Mito Bom Chacalaca Isso Galera Fui Mito Assumindo Nas Árvores Mas Bom Galera Então Viver Tendo Por Aqui Espero Ter Gostado Nesse Seu Like Favorito Compartil Com Seus Familiares Amigos Colegas Todo Um Que Você A Se Inscreveu Nos Se Inscreve Agora Se Inscreveu Se Inscreveu Novos Basta Se Clicar No Sininho E Se Não Vou Estar Inscreveu Na Página Inscreveu Assim Você Se Se Viver Viscos Serem Os Vítos Novos E Foi Isso Fui Tchau Tchau